E aí pessoal, hoje nesse vídeo eu quero te mostrar um smartwatch top de linha que eu comprei e depois que eu testei esse smartwatch por vários dias, eu vi que ele é um ótimo custo-benefício, principalmente porque ele só custa 150 reais. E é isso aí mesmo, só com 150 reais eu consegui comprar um smartwatch top de linha. Quer saber mais sobre esse smartwatch? Então vem comigo que eu vou fazer um review bem rápido e completo pra você. E lembrando, eu vou deixar o link aí na descrição do site onde eu comprei, beleza? Então é isso aí, sem mais delongas, vamos lá pra nossa review. E começando, primeiro eu vou te mostrar o vídeo que eu gravei abrindo a caixa. Na caixa dele vem o smartwatch, vem um manual de instrução que explica como funciona cada uma das funções que ele tem e também vem um carregador por indução. Daqui a pouco eu explico sobre como funciona esse carregador por indução. Agora uma coisa muito importante que esse smartwatch tem e que você tem que ficar muito atento na hora de comprar um smartwatch é a resistência à água. Esse relógio aqui, por exemplo, ele é a prova d'água, se ele molhar durante algum exercício não tem problema e o legal é que com isso você pode até mergulhar no mar ou na piscina usando esse relógio que não tem nenhum problema. Na hora que você for comprar algum smartwatch, fica muito atento porque existem alguns modelos por aí que não tem resistência à água. Enfim, falando agora sobre as funções desse relógio, quando o assunto é smartwatch, nós podemos classificar as funções que um smartwatch possui em duas categorias. Primeiro, a categoria de funções para uso no dia a dia e segundo, a categoria de funções relacionadas à saúde, que são, por exemplo, os modos de esporte e todas aquelas funções de monitoramento que um smartwatch pode oferecer. Primeiro, eu vou falar aqui sobre as funções para uso no dia a dia e depois eu falo sobre as funções relacionadas à saúde. Para o seu uso no dia a dia, você tem, por exemplo, o Bluetooth, que você pode conectar no celular e fazer várias coisas de forma sincronizada com o aparelho. Eu mesmo testei o Bluetooth desse relógio tanto em um celular Android como também no iPhone e o smartwatch funcionou muito bem nos dois sistemas. A utilidade de você conectar o seu smartwatch no Bluetooth do seu celular pode ser várias. Você pode, por exemplo, controlar a música do seu celular direto no smartwatch, você pode compartilhar as informações de treino como distância percorrida e esse tipo de coisa, e você também tem a possibilidade de sincronizar os seus contatos do seu celular com o smartwatch, ou então realizar chamadas telefônicas direto no relógio. Eu mesmo testei tudo isso e funcionou perfeitamente. Ah, e olha só que legal, esse relógio também tem vários jogos para jogar e se divertir quando você não tiver nada para fazer. Olha só a gameplay que eu fiz. E aí Olha só que legal, esse relógio também tem vários jogos para jogar e se divertir o seu celular. Enfim, essas foram as funções de utilidade para o dia a dia. E agora eu vou falar sobre as funções de saúde que esse smartwatch possui. Dentre as coisas que ele pode fazer, nós temos monitoramento cardíaco para você ver os batimentos do coração, monitoramento de pressão sanguínea, monitoramento de oxigênio no sangue, monitoramento de temperatura corporal, monitoramento do sono e também tem alguns alarmes para te ajudar durante o dia. Esses alarmes funcionam mais ou menos assim. Quando você ativar eles, depois de um tempo, o relógio vai começar a vibrar e além de vibrar, ele vai ficar te lembrando de fazer alguma coisa. Dentre os alarmes que ele tem, os que eu mais gostei foi o lembrete de beber água. Depois de um tempo, ele vai ficar te lembrando de beber água para você não esquecer. Isso é muito importante, bebam água. E também tem um lembrete de antissedentarismo. Para mim, esse foi o que mais me ajudou, porque eu pessoalmente trabalho o dia inteiro na frente do PC, aí com esse alarme, toda hora que o relógio vibra, eu lembro de levantar e me movimentar um pouco. Agora, sabe o que é mais legal ainda? Além de todas essas funções de saúde, ele também tem algumas outras funções pré-definidas. Ele tem, por exemplo, o modo caminhada, que já oferece uma interface com todas as funções necessárias para você monitorar uma caminhada. Tem também o modo futebol, o modo basquete, o modo corrida, o modo natação e vários outros. Se você for praticar algum esporte, dá uma olhada nessas dezenas de esportes que já vem configurado no próprio relógio, porque aí você vai ter uma interface feita para o seu esporte. E pessoal, para monitorar tudo isso que eu falei até agora, você pode muito bem monitorar direto no relógio, porém, se você quiser controlar tudo isso pelo seu próprio celular, é só instalar o aplicativo que ele tem, tanto para Android como também para iPhone, e o legal desse aplicativo é que ele te entrega todas as informações do seu relógio, e com isso você pode fazer alguma nova programação de treino, alguma nova rota de caminhada e esse tipo de coisa. E enfim, mudando de assunto e falando agora sobre a bateria, ele vem equipado com uma bateria de 200 mAh. Eu testei esse smartwatch por 5 dias antes de postar esse vídeo, e pelos meus testes aqui, a bateria dele até que é muito boa. Eu só recarreguei o smartwatch em 100% no dia que ele chegou, e mesmo depois de 5 dias usando o relógio sem parar, a bateria ainda está em 50%. Nessa questão de bateria, pode ficar tranquilo, porque ele facilmente passa de uma semana sem descarregar. Ah, e lembra do carregador que eu mostrei no início do vídeo? Pois então, ele funciona via indução. É só encostar o seu relógio no carregador que ele já vai começar a recarregar. Agora, só para finalizar, outras funções que eu também achei bem legais é que, primeiro, esse smartwatch consegue se conectar tanto com a Siri do iPhone, como também com a assistente do Google no Android. Para quem usa essas assistentes virtuais, essa função pode ser de utilidade. E segundo, olha só isso, esse relógio tem calculadora, e para quem estuda, isso aí é sensacional. Pensa só o quão útil pode ser essa calculadora na hora da prova. Você vai usar e o seu professor nem vai fazer ideia de que você está usando uma calculadora. É realmente uma pena que na época que eu estudava, não existia esse tipo de relógio. E é isso aí, pessoal, eu já te mostrei todas as funções principais que esse relógio pode fazer, e a minha conclusão final, depois de ter usado esse relógio por quase uma semana, é que valeu muita a pena. Gastando só R$ 150,00, eu consegui comprar um smartwatch top de linha que tem ótimas funções, e é todo construído com um bom acabamento. Se você estiver interessado, eu deixei o link dele no site onde eu comprei aí na descrição. E lembrando, se você tiver qualquer dúvida, pode comentar porque eu vou te ajudar, e é isso aí, um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau!